Amor de rapariga não vinga não, não tem sentimento, não tem coração. Ah, vê Marial bonitão aqui de novo. Aquele que faz essa música dizendo que rapariga não tem amor é mentiroso. Não tem coisa melhor do que uma rapariga. A rapariga, meu garoto, te chamo você de meu bem. Meu rei, meu príncipe, meu gostosão. Tudo isso, quem mais? Leva a gente nas nuvens, uma rapariga. Mas, meu garoto, olha a mulher de casa. Você pode levar ela no mercado, fazer a maior compra que você quiser. Pode cobrar um carro novo pra ela. Pode dar um cartão de crédito, meu garoto. Sem limite. O dia que você chegar em casa tonto, tá lascado, meu garoto. Você não vale nada. Você é um pinganhada. Você é um vagabundo. É o que você vai ouvir. Então, meu garoto, não tem coisa melhor do que uma rapariga. Se eu ganhar pra vereador, vou encher o país. Só de zona. Pode ter certeza, mano. Que amor de rapariga, meu garoto, não tem coisa melhor. Então, segura aí, mulherada. Que o bonitão vai botar zona. Até o dia clarear. Tamo junto, galera. Aquele que me seguiu, sigo de volta. Só de raiva.